O Ministro da Educação, Nuno Crato, é convidado da edição da noite. Muito boa noite. Boa noite. E a primeira pergunta que tenho para lhe fazer é, em resultado destas provas, o que é que o sistema beneficiou, o sistema de ensino em Portugal? O sistema de ensino vai beneficiar com estas provas, assim como com um conjunto de medidas que estamos a tomar para melhorar a função docente e para dignificar a função docente. E eu posso lhe dizer rapidamente quais são as medidas. A primeira medida é a necessidade de os candidatos a uma escola de formação de professores, a um curso de licenciatura de ensino básico, terem um exame de 12º ano de português e de matemática. Porque aquilo que se passa neste momento e que se passou durante muitos anos é que um futuro professor do primeiro ciclo ou do segundo ciclo pode passar todo o ensino básico e secundário, reprovado a matemática. E depois, na escola superior de educação ou na escola onde estiver, vai tentar colmatar essas deficiências. A mesma coisa em relação ao português. E, portanto, nós achamos que têm que ser os melhores a ensinar, têm que se dignificar a função docente, têm que se dignificar a profissão de professor e uma das coisas fundamentais é o rigor na formação dos professores. E, portanto, essa primeira medida é a entrada das escolas de formação de professores. Os professores devem, pelo menos, ter um desempenho português e a matemática razoável. A segunda medida é, nas escolas de formação de professores, nós fizemos um decreto de lei que vai alterar o processo de formação de professores, dando maior destaque às matérias que os professores vão ensinar no futuro. E isso significa que vão ter mais tempo no seu mestrado, o mestrado vai ser um pouco maior, mais longo um semestre, e que se vai focar mais nas matérias substantivas que os professores vão ensinar. Ou seja, um professor de matemática vai ter que estudar mais matemática, um professor de geografia vai ter que estudar mais geografia, etc. É a formação específica. É a formação específica, é a área da docência. E depois, esta prova aparece em terceiro lugar como uma prova à saída que se destina a promover os melhores, portanto, a selecionar e promover os melhores. Esta prova tem duas componentes. Tem esta componente comum, que é uma componente genérica, que visa avaliar um mínimo de capacidades de comunicação, de interpretação de texto, de raciocínio lógico, de raciocínio quantitativo. Cultura geral, dedução lógica. E de cultura geral. E, essencialmente, como mobilizar, logicamente, as diversas capacidades que os professores têm. E, depois, há uma prova específica que é sobre as matérias de docência. Portanto, haverá uma prova de matemática, uma prova de inglês, uma prova de português, uma prova de história, conforme a área de docência do professor. Este ano, infelizmente, não conseguimos realizar as duas. Porque houve toda esta contestação, porque depois houve as polémicas em tribunal, que nós ganhámos todas, mas tudo isto atrasou o processo. E, portanto, só a prova comum é que conta. Mas esta prova, no seu conjunto, vai mudar o sistema todo e vai fazer com que haja maior rigor na seleção de professores e também que a carreira seja mais atraente. Nós acabamos de ouvir o conteúdo, as questões que foram, de facto, escolhidas para compor este exame de avaliação e o anterior. Há algum professor que não seja capaz de responder àquelas perguntas? O processo de triagem, o objetivo de triagem deste teste, daquele conjunto de perguntas concretas? São capacidades básicas, mínimas, mas podemos ter algumas surpresas quando vierem os resultados. Podemos ter algumas surpresas quando vierem os resultados. Nós já temos classificadas as provas que foram já feitas. Agora vamos imediatamente corrigir e classificar as provas que foram feitas hoje. E podemos ter algumas surpresas. Pode haver alguns casos em que o desempenho não seja tão bom quanto se pensa. Mas tem uma ideia das porcentagens? Não quero falar sobre isso. Não tenho ideia das porcentagens, mas o objetivo desta prova é promover os melhores. Ou seja, puderam chegar ao ensino de pessoas incapazes de responder a estes testes em concreto? Vamos ver quando saírem os resultados. Mas isso levanta-lhe um desafio muito maior, que é a qualidade do que está para trás. Exatamente. Por isso é que a qualidade do que está para trás, ou seja, o processo de formação de professores, é algo de essencial fazer. E é algo de essencial fazer não é pensando agora ou pensando para o ano que vem. É pensando nas próximas legislaturas. Estamos a pensar há 5, 10, 15 anos, qualquer que seja o governo que esteja. Não tem a ver com o governo. Isto é uma questão de... Eu diria que aqui está um pacto de educação que nós todos devemos ter, que é o seguinte. Nós daqui a 5, 10, 15 anos vamos ter uma renovação dos quadros. É inevitável. Há muitas pessoas que se vão a reformar. Vão entrar muitas pessoas para os quadros. Já começam a entrar alguns. Nós fizemos uma vinculação extraordinária no ano passado. Estamos a fazer outra vinculação extraordinária este ano. Entraram mais pessoas para os quadros. As pessoas, às vezes, não têm noção disso. Entraram mais pessoas para os quadros neste governo do que nos governos anteriores. Mas, no total, vão entrar, com este ano, uns 2.600 pessoas para os quadros. Da última vez que houve um concurso entraram, salvo erro, eu não quero estar a dar números falsos, mas digamos que meia centena. Portanto, meia centena não, meia milhar. Meia milhar, uns 500. Portanto, nós estamos a falar já de uma renovação dos quadros que já começa, mas que nos próximos 5, 10 anos se vai acelerar. Então, nós queremos que nos próximos 5, 10, 15 anos, que a geração de professores que chega ao sistema será uma geração mais jovem, seja uma geração ainda mais bem formada. E é para isso que estamos a trabalhar. Isso é um essencial para melhorar o ensino a prazo. Sim, e não está a trabalhar para ter o corpo docente contra o governo com entropias em relação a qualquer alteração que pretenda implementar? Eu não creio que haja um corpo docente contra o governo. Muitas pessoas estão cansadas, chegamos ao fim do ano letivo, passámos anos difíceis, com anos de restrições, que nós sabemos, restrições salariais, muitas restrições. O país viveu momentos difíceis e eu percebo que em muita gente isso cria algum desconforto. Mas eu vejo, ao mesmo tempo, nos professores, uma grande vontade de ensinar bem os seus alunos e uma grande vontade de ter como colegas, os colegas mais jovens, professores muito bem preparados. E vejo, na geração mais antiga, uma grande preocupação com a qualidade. Portanto, eu julgo que as pessoas compreendem isto. Eu julgo que os pais também compreendem isto. Compreendem que é necessário fazer algo para melhorar a formação de professores e para fazer com que, neste prato que eu estou a falar, estamos a falar para o futuro, nós tenhamos os professores mais bem preparados de sempre. Eu acho que não vale a pena gastarmos o nosso tempo a discutir a legalidade sobre todo este processo deste segundo exame. Muito bem, que é completamente legal. Porque parece que o Ministério está relativamente escudado em relação a isso. Mas deixe-me perguntar, na sua carreira como professor, em que circunstâncias é que surpreendia uma turma com a marcação do exame apenas com três dias? Não era quando andava especialmente satisfeito com os seus alunos? Repare, eu fiz várias vezes testes de surpresa. Portanto, chegar à aula e ter um teste de surpresa. Um teste de surpresa não é um exame de surpresa? É um exame de surpresa, mas isto não é um exame de surpresa. Repare o seguinte... Repare o seguinte... Não é um ato definitivo, decisivo, pois não? Repare o seguinte... Certo, mas repare o seguinte... Nós avisámos há muito tempo que íamos fazer esta prova. Portanto, nós avisámos desde o princípio que avisámos... Mas marcou um período de férias dando três dias aos professores? Não, não, cinco dias, cinco dias, não, desculpe. Cinco dias com o fim de semana pelo mês, são três dias úteis. Impediu, na prática, o senhor Mário Nogueira de lhe provocar um caos nas escolas para a realização do exame? Bem, só isso, só isso, só isso, posto nesses termos, impedir colocar o caos nas escolas é algo de louvável. Impedir que não que haja caos nas escolas é algo louvável. Mas deixe-me dizer o seguinte... Mesmo que eu acusei de stalinismo estadual em resposta a um stalinismo sindical. Isso seria a pior ofensa possível. Olha, nós avisámos que íamos fazer a prova. Portanto, não deixámos dúvidas nenhumas. Nós não vamos ceder aqui. Isto é um ponto fundamental da política do governo. É um ponto que está no programa do governo, que foi votado na Assembleia da República. E é um ponto que, desde o princípio, dissemos que íamos fazer. A prova foi suspensa. Mal tivemos as decisões de tribunal. Infelizmente, perdemos tanto tempo. Prejudicámos tantos milhares de professores com esta guerra legal. Estamos aos cinco dias. Eu vou chegar aí, vou chegar aí. Mal saíram as decisões de tribunal, nós dissemos, nós vamos recomeçar a prova. Quando? E eu disse, quando tivermos as coisas preparadas. Começámos a trabalhar. Dia 10 de julho, eu disse, vamos fazer muito em breve. Eu disse isto muito em breve. O senhor secretário de Estado, no dia seguinte, foi perguntado. O que é que o ministro quer dizer com muito em breve? Ele disse, quer dizer muito em breve. Quer dizer que vamos fazer em breve a prova. Portanto, nós todos sabíamos disto. Iamos fazer a prova. Agora, não queria que eu estivesse a negociar com os sindicatos. Só lhe darem mais jeito dia 22 ou dia 23. Ou como é que é melhor fazer? Nós tivemos que preparar as coisas. A questão não é o que eu queria. A questão é, marcar um exame decisivo, dando cinco dias... Mas é que para este exame não se estuda. Aqui é que é a questão. Eu não fui dizer assim, olha, a matéria é esta, faça um favor de estudar. Tenha cinco dias. Não foi isso. Este não é um exame para que se estude. Este é um exame para que as pessoas se preparam ao longo da vida. Porque ao longo da vida as pessoas lêem livros. Ao longo da vida as pessoas dão aulas. Ao longo da vida interpretam gráficos. Ao longo da vida vão se habituando a ver como é que podem resolver problemas. Problemas simples, fazer horários, etc. E portanto, não é um exame que a pessoa se sente de assim, agora vou-me preparar. Mas, o que o tribunal nos disse sobre isto... Se o sistema de educação fosse fazendo essa avaliação dos professores antes deles a estarem fazerem já... Não, não, não. Mas é outra coisa que existe também é um sistema de avaliação dos professores ao longo dos anos. Portanto, esse sistema também existe. Mas é uma avaliação de outro tipo. Esta é uma avaliação para entrada na profissão. E nós depois temos os sistemas de avaliação que são diferentes. São sistemas de avaliação para os professores que estão a exercício e que devem ser avaliados todos os anos. Temos processos vários. Foi algo que foi muito dialogado com os sindicatos e que nós conseguimos obter um consenso com a maioria dos sindicatos. Não com a FEMPROF. Com a FEMPROF não há memória. Eu não me lembro de alguma vez algum ministro da Educação ter assinado algum acordo com a FEMPROF. Não me lembro disso ter acontecido. Porque mesmo quando assinam um acordo, dizem que não é bem um acordo. que é um entendimento. Porque parece que há medo de assinar alguma coisa. Mas os cinco dias foram para impedir a FEMPROF. Agora, repara o seguinte também em relação a este caso que aqui temos. Muitas vezes as pessoas falam dos sindicatos. Eu preferia falar da seguinte maneira. Há uma direção sindical que atua como atua a direção sindical da FEMPROF. E há sindicatos e direções sindicais que atuam de outra maneira. Por exemplo, a UGT teve um diálogo connosco sobre esta própria prova já há bastante tempo. Mas não aplaudiu este último passo do Ministério. Nem criticou. Nem criticou. A UGT chegou a um acordo connosco em relação a isto. Conseguiu algo do ponto de vista dos sindicatos. Eu penso que nós fomos sensíveis à redução do número de anos de experiência que o professor precisaria ter para fazer esta prova. E a UGT conseguiu isso connosco. Mas acha que os avaliados desta segunda fase tiveram... Se podem sentir no mesmo patamar de justiça? Sabe o que é que o tribunal, salvo o erro de Beja, diz sobre isso? O senão de Beja é o de Coimbra. Minha memória é má. Mas diz que... Sobre o que diz? Não. Que até tem uma vantagem em relação aos outros. Porque já conheceram a prova e porque tiveram mais tempo para se preparar. Portanto, olha, eu vou-lhe deixar isto. Vou-lhe deixar isto, se não se importa. Agradeço. Que é a comunicação do Ministério com... Que é a comunicação do Ministério, a resposta às providências cautelares. Portanto, as chamadas resoluções fundamentadas que param as providências cautelares. Nós ontem assistimos a algo extraordinariamente irresponsável por parte do dirigente da FEMPROF. Que foi dizer que nós não tínhamos entregue estas providências, estas resoluções fundamentadas e dizer que a prova estava suspensa. Hoje de manhã assistimos a essa mesma irresponsabilidade extraordinária por parte do dirigente da FEMPROF. A dizer que a prova não era legal, não ia ser feita, que a prova estava suspensa. Toda a gente viu isto na televisão hoje de manhã. O que é gravíssimo pelo seguinte. Imagina um professor, ou um candidato a professor, que se dirigisse à escola onde iria fazer a sua prova e que ouvisse isto na televisão e que se convencesse e dissesse não, de facto, a prova está suspensa, olha, está suspensa, passeia-se, não a vou fazer. Não sei se teve tempo para passear pela NET esta tarde. Está aqui, está aqui. Estão aqui as entregas e pode ver. Tudo entregue dia 21 de junho à tarde. E, portanto, isto era facilmente verificável. Vou-lhe deixar, e vou-lhe deixar também porque é interessante ler os comentários dos senhores juízes. Dos senhores juízes. Dos senhores juízes. Olhei, com certeza. Alguns estão a amarelo sublinhado. Portanto, já vem meio trabalho feito. As partes mais importantes. Perguntava-lhe eu se andou pela internet esta tarde, pelos sites dos jornais, das televisões, das rádios, para lhe perguntar se... Mas eu descrevo-lhe, se fotografias de portas de escolas portuguesas bloqueadas por cordões de polícia não lhe fazem impressão? Fazem muita impressão. Fazem muita impressão. Mas já estiveram lá a pedido do Ministério. Não. Isto faz muita impressão e faz muita impressão ver cenas como a que se passaram na Rodrigues Feitas no Porto, que não dignificam qualquer professor. Eu não acredito que qualquer professor se identifique com aquilo que se passou. Panelas a bater, barulho, tentar impedir os seus colegas de se concentrarem, ou os candidatos, se é que eram colegas, alguns deles não eram professores. Portanto, grupos que tentaram invadir a escola, desta vez, felizmente, não se passaram as cenas tão lamentáveis como aquelas que se passaram em dezembro, que toda a gente se lembra, não dignificaram a função do centro, e que levam os próprios professores a olharem e a dizerem eu não sou aquilo, eu não quero que o povo português veja aquilo como sendo eu. Aquilo não é um bom exemplo para os meus alunos, não é um bom exemplo para ninguém. Portanto, os cinco dias... Eu já respondi, mas... Pois, podia ser para a semana. Não, não podia ser para a semana, sabe porquê? Porque não teríamos tempo que a prova fosse corrigida e classificada a tempo de contar para o concurso de professores, que já está a decorrer. Não tínhamos tempo. Nem podia ter sido anunciada mais cedo. Nós não queríamos, de forma alguma, prejudicar a época dos exames dos nossos alunos. Nós não queríamos que houvesse instabilidade na época dos exames dos alunos, que estavam a fazer o 12º ano, o 9º ano, etc., neste momento. Deixe-me citar duas opiniões que foram publicadas. Uma de Pacheco Pereira, a outra de Marçal Grilo, o seu antecessor. Estes dois homens são, à partida, favoráveis a um sistema de avaliação dos professores, não discutindo eles nestes artigos e nesta opinião expressa exatamente em que formato. Mas dizia Pacheco Pereira que a forma como este processo foi gerido por si não é para melhorar as escolas, é para mostrar quem manda. E Marçal Grilo dizia que a marcação da prova foi uma coisa que lhe faz lembrar o PREC, que é, e vou citá-lo, marcamos a prova agora de repente para ver se os apanhamos descalços. E queria perguntar-lhe que impacto têm estas opiniões na sua gestão. Olha, como é evidente, são opiniões de pessoas que eu respeito e que percebo que possam estar incomodadas com alguns aspectos. Portanto, é um impacto que têm de as considerar, de considerar o que pensam. Mas há quem tenha que tomar decisões. Eu não tenho qualquer, eu não sou uma pessoa perpetuante. Nunca fui, nunca fui. Eu não tenho jeito para mandar, eu não gosto de mandar, eu não gosto de me impor, eu gosto de dialogar com as pessoas, mas eu tenho responsabilidades. E eu tinha neste momento uma responsabilidade muito grande, que era a responsabilidade de terminar esta prova, que é algo de essencial para a melhoria do sistema de ensino, como eu lhe estou a dizer, de futuro, e ao mesmo tempo, não prejudicar os ambos dos nossos alunos. E quando se tem estas responsabilidades, é preciso tomar decisões que, por vezes, não são agradáveis para todos. E eu percebo também que quem está a comentar... Eu li algumas coisas do professor Marçal Grilo, que me pareceram muito equilibradas, algumas coisas, não li tudo. Mas eu percebo que quem está a comentar está numa posição um pouco diferente, está numa posição mais confortável. E percebo também que há o direito à crítica e para isso é que as coisas existem. Mas o Marçal Grilo, pelo menos, consegue entender muito bem o seu lugar. Não sei se viveu tempos tão difíceis. Eu não sei se viveu tempos tão difíceis. Agora, um bocadinho de raciocínio matemático. Qual é o saldo deste seu mandato até agora? Como é que vai deixar as escolas? É um mandato muito difícil. Foi um mandato difícil. Mas eu estou convicto que o sistema de ensino está mais bem preparado neste momento. Porque aquilo para que eu aceitei vir para o governo, que foi melhorar o sistema de ensino, introduzindo mais avaliação, mais exigência, programas mais bem organizados, matérias mais decisivas, concentração em disciplinas fundamentais, tudo isso que nós estamos a fazer. Repare-se que as pessoas às vezes não têm a noção disso. Mal se chegámos ao governo, demos mais horas a matemática e mais horas ao português. Depois demos mais horas a matemática, português, história, geografia, ciências. Depois tornámos o inglês obrigatório. Não sei se sabe que o inglês, quando nós chegámos ao governo, não era obrigatório em nenhum ano de escolaridade, ao contrário do que corre por aí, que se diz por aí. Não era obrigatório em nenhum ano de escolaridade. Nós tornámos o inglês obrigatório cinco anos de escolaridade. Instituímos uma prova de avaliação do inglês reconhecida internacionalmente, que os nossos alunos fizeram este ano. Estabelecemos metas curriculares de matemática e de português. Falo com grandes literatos portugueses. Falo com Mariales Iraceixo. Falo com grandes professores de literatura portuguesa. E pergunto-lhes o que é que pensam de nós termos posto mais literatura no 12º ano. Temos voltado a pôr Sofia de Melbrainer no 12º ano, que tinha desaparecido, dois governos antes, tinha desaparecido. O que é que eles pensam disso? Olhe para os programas de matemática, em que nós introduzimos metas mais rigorosas, mais faseadas, em que introduzimos maior exigência. Olhe para as avaliações que nós fizemos no ensino, no quarto ano e no sexto ano, com alguns aspectos fundamentais que permitem ao aluno melhorar e ter uma segunda oportunidade para melhorar. Portanto, nós tomamos um conjunto de medidas que são, julgo eu, muito importantes para a melhoria do sistema de ensino. Mas nós ao mesmo tempo tivemos a crise mais grave da história recente portuguesa. E tivemos que tomar uma série de medidas. Então, com certeza. E lhe perguntar pela parte que não gostaria de ter decidido. O que acha que decidiu mal? Eu vou lhe dizer o que é que eu acho que gostaria que não tivesse acontecido. Eu gostaria que não tivesse acontecido uma restrição financeira tão grande como a que tivemos, que nos impediu de terminar a requalificação e a reabilitação das escolas secundárias e das escolas básicas em geral. Nós tivemos, o Parque Escolar, como se sabe, teve gastos sumptuosos, recuperou muito bem algumas escolas, algumas estará recuperado, se calhar, demasiadamente bem, no sentido em que o país não poderia suportar aqueles custos como se viu depois. Eu gostaria de ter dinheiro para que todo o nosso Parque Escolar, todo o nosso Parque Escolar, fosse requalificado devidamente e não o tivemos. Estamos agora a fazer algumas, as obras suspensas deixaram de ser suspensas, as obras suspensas no princípio deixaram de ser suspensas e estamos a fazer algumas medidas. Eu aí gostaria mesmo de ter tido mais dinheiro. Sr. Ministro, muito obrigada por ter aceitado este convite para vir à CIC Notícias. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.